E aí Dani, fala oi pro pessoal Dani. Oi. O que a gente veio fazer aqui hoje? Vamos cascar abacaxi do jeito mais fácil para não perder muito do abacaxi. É isso aí pessoal, ele vai ensinar vocês como vocês cascam abacaxi do jeito mais fácil. O abacaxi está maduro, sem você perder muito do abacaxi, tá vendo? E agora o que você vai fazer Dani? Agora eu vou começar a cascar. Ele vai começar a mostrar para vocês como vocês sacam daí. Agora ele vai continuar tirando as beiradinhas. Eu acho que é muito mais fácil pessoal, por causa que a gente pega o abacaxi e corta do lado. Desse jeito que ele está cortando aqui, vocês já tiram tudo aqueles pretinhos também que tem, tá vendo? Aí vocês tiram o pretinho e pronto. Aí o abacaxi está cortado, tá vendo? E se vocês não quiser cortar na hora também assim para comer, vocês podem guardar ele em rodelas assim na geladeira. E depois conforme vocês vão comer, você vai tirando, Dani. Fica muito cansado, com preguiça, essas coisas, muito bem. É rapidinho, gente. Parece que é difícil, que dá trabalho, mas não dá não. É muito mais fácil do que você cascar o abacaxi inteiro, né? Não perde muito do abacaxi também, né? Porque a gente cascar ele e ficar tirando do lado dele inteiro, você perde muito o abacaxi. É assim, desse jeito assim, ó. Perde não. Então, ó, pra vocês verem o tamanho do que tá rodeado, o abacaxi tá furando dor, não. Qualquer um consegue. É. É isso aí. Pácil, né? Aí, ó. Aqui, ó. Quanto que ele já cortou, já. Então, é que esse é o abacaxi. Olha aqui, ó. Os rodelões do abacaxi. Vocês podem tirar, né? Tem uns negocinhos aqui, mas aí vocês tiram. Tá vendo? Então, pessoal, olha. Aqui já tá tudo os abacaxis descascados. Tá vendo? Olha que bonito que tá, ó. Ficaram grandes as rodelas, tá vendo? Mesmo fazendo isso, ó. Todas as casquinhas que ele tirou do abacaxi. Olha que bonito, ó. Não desperdiça muito o abacaxi vocês fazendo isso, tá vendo? E é uma ideia legal, né, gente? Fácil de fazer também, né? Pra gente não dar muito trabalho tirar daquele jeito que a gente tira. Que é o jeito que a gente sempre descasca, né? Pouca casca. Pouca casca, né, Dani? Economiza o abacaxi. Não tem muito desperdício de abacaxi. Rápido. Gente, é menos de cinco minutos ele fez isso. Bem menos. Rapidinho. Ele picou. Cascou. Isso aí, né, Dani? Isso aí. Organiza o vídeo aí. Fala aí, pessoal. Deixa muito like. Muito like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E essa é a ideia de hoje. Esse foi o vídeo de hoje que a gente veio trazer pra vocês, pessoal. Tchau. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.